Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga um preço único de 10 reais, só 10 reais, apenas 10 reais, porque na Legítima Super 10 tem ferramentas, na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem calçados de confecções, na Legítima Super 10 tem um mundo de opções para você, para a sua casa e para toda a família. Na Legítima Super 10 tem garrafas para água, qualquer garrafa, por apenas 10 reais, só 10 reais, é apenas 10 reais, então vem para a Legítima Super 10, porque a Legítima Super 10 tem um mundo de opções para você, para a sua casa e para toda a família. A Legítima Super 10 é bem no centro, é em Joinville, na Doutor João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais. Legítima Super 10 é bem no centro, é em Joinville, na Legítima Super 10 tem um mundo de opções para você, para a família.